Hoje vai ser uma festa Agora todos juntos vamos brincar Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tá de frio Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tá de frio É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tá de frio Parabéns, parabéns Parabéns pra você Cante outra querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Cante outra querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Cante outras queridas Muitas felicidades P geralmente é a sua maneira Muitos anos não acarÊ Parabéns pra você Entenda outro